Vamos seguindo com pulseira e atenção, hein? Uma briga de irmãos acabou na delegacia. É, uma briga de irmãos acabou na delegacia. Você quer saber o que aconteceu? O que aconteceu ali? O Henrique Neto tá com a gente aqui ao vivo novamente e tem as informações. Henrique, uma briga de irmãos acabou na delegacia. Qual foi o rolo, qual foi o que procó dessa vez, meu querido? Boa tarde, seja bem-vindo novamente. Mais uma vez, boa tarde, Rodrigo. Briga de irmão é até uma coisa normal, mas briga, discussão e tal. Só que, desta vez, a coisa foi assim. Uma jovem de 28 anos disse que tem um irmão de 32. E aí, de repente, estavam lá na casa da mãe deles, a geritora do casal, do casal de irmãos, e aí, de repente, o jovem pegou a chave da motocicleta da irmã e, ó, foi lá, pegou a moto e sumiu. Falou, tô levando sua moto. A jovem ficou desesperada, isso no período da manhã de ontem. Aí, ela foi lá na delegacia, na terceira delegacia, e registrou um boletim de ocorrência de furto, ó. Meu irmão furtou minha moto e tal, e eu tenho receio que ele possa deixar essa moto penhorada na boca de fumo e tal, porque ele tem um vício e tal. E aí, então, ela voltou pra casa. Quando ela chega em casa, aí, por volta do meio-dia, quem é que aparece por lá? O irmão, sem a moto. E aí, ele já ficou sabendo ali que ela havia feito o boletim de ocorrência, que ele pegou a motocicleta e já chegou sem a moto e aí o bicho pegou. Começou a proferir ameaça, a dizer que ia matar, que se fosse preso, ele mataria e xingou a irmã de todas aquelas palavras. Como ofender uma mulher e ameaçar, está enquadrado aí na Lei Maria da Penha, imediatamente a jovem acionou a polícia militar, falou que esse cara tá bravo, vai me bater, vou chamar a polícia. Ligou um 9-0, uma equipe encostou lá. E aí, de repente, foi todo mundo pra delegacia. E adivinha, Rodrigo e amigos do Pulseira, o que aconteceu para esse cidadão? Ele foi enquadrado por furto e também por agressão e agora tá lá, foi preso em flagrante, tá descansando, já comeu a boia do Estado, que está com a barriga cheia, assistindo ao Pulseira de Prata e ali esperando agora a decisão das autoridades, ver o que é que vão fazer com ele. Foi esse o rolo, o embrólio que aconteceu na tarde de ontem, início da manhã, tarde e tal, e o negócio foi até altas horas do dia, ali aquele problema todo na delegacia e o rapaz acabou francafiado. Pois é, né, meu amigo? Deu furto, viu? Apropriação indébita, furto. Aí veio mais aquelas ameaças, aquelas histórias e acabou ficando aí uma situação de furto barra ameaça. E aí só deu ele, né, meu amigo? Eu volto agora com você aí nos estúdios, Rodrigo, segue você.